Tudo que existe ou existiu começou como um sonho, Lava Girl Mas nenhum vídeo como esse, beleza? Ah é, eu esqueci de me apresentar Opa nego, tudo bom? Aqui sou eu, Sabedoria E este é o quadro de teorias aqui do meu canal, o Sabe a Teoria Esse dia eu tava de boa aqui em casa E me veio a lembrança um filme que eu assistia mais que bem 10 As Aventuras de Sharkboy e Lava Girl Irmão, só de lembrar do filme já bate aquela nostalgia, cê lembra? Faz tempo E naquele tempo que eu assisti o filme, eu percebi que ficaram algumas coisas meio sem sentido Sabe quando as coisas ficam só jogadas na mesa e não fazem sentido com a história? Então, é nesse vídeo aqui que hoje nós vamos desvendar algumas coisas que ficaram sem sentido no filme Então, vamos começar logo com essa teoria Bom, a maioria desses momentos acontecem perto ou no final do filme Então, primeiro, vamos jogar alguns fatos na mesa e depois a gente fala sobre a teoria em si, tá certo? E lembrando que essa teoria é de algum usuário do Reddit Só que a conta desse usuário acabou sendo deletada Então, infelizmente, eu não sei o nome do autor Porque essa teoria deve fazer muito tempo Então, essa teoria tem um pouco das ideias desse autor junto com as minhas ideias, beleza? Então, vamos logo começar com essa teoria, vamos lá Perto do final, Sharkboy, Lava Girl e Menos Sim, Menos, não o Linus Linus é quando ele está na Terra Menos é quando ele está lá no Planeta Baba Mas, enfim, eles dizem pro Max que aquele perrengue todo que ele passou lá no Planeta Baba Era apenas um sonho Mas a questão aqui é Até onde isso se aplica? Quando eles saíram da sala de aula? Eu acredito que isso acontece desde quando Sharkboy e Lava Girl entraram na sala de aula do Max Mas você pode virar pra mim e dizer Ah, mas isso não tem nada a ver O filme mostra que é verdade quando ele acorda lá na sala de aula no final É... na verdade não E eu vou explicar pra você o porquê que isso está um pouquinho errado depois Mas voltando ao nosso raciocínio aqui Quando o Max acorda do sonho É mostrado que Linus também está dormindo Isso também não faz muito sentido A menos que ele fosse nocauteado pela força que quebrou a janela Porque não tem como o Max e o Lino dormirem durante o tornado É impossível isso E aquela parte que o Senhor Elétrico aparece no mundo real? Bom, como ele chegou no mundo real é uma coisa desconhecida Assim como vimos pela última vez Ele estava voando para longe do planeta Baba Indo em direção à Terra Mas como o próprio filme nos mostra Desde quando Sharkboy e Lava Girl entraram na sala Até quando o Max deixa o planeta Baba Era um sonho esse tempo todo Na verdade, o Senhor Elétrico deixou o planeta Baba no mundo dos sonhos O que significa que ele está indo em direção a uma versão dos sonhos da Terra Linus tenta derrotar o Senhor Elétrico Aparentemente ele tem conhecimento de seu tempo no planeta Baba como menos No entanto, se o que o filme nos mostrou e nos disse é verdade Isso é impossível Porque o Linus não deveria ter lembrança de quando ele era a menos lá no planeta Baba A menos que o Linus e o Max compartilhem um inconsciente coletivo Em que os seus sonhos estão conectados Mas eu acho meio improvável disso acontecer O pai do Max está pendurado em uma árvore Tentando impedir que ele e a mãe sejam sugados por um dos tornados Só que depois que ela é sugada Ele solta o galho e simplesmente não é mais afetado pelo tornado que antes ele era Lava Girl em seguida salva a mãe do Max Só que o interessante é que a mãe do Max não fica nem um pouquinho intrigada Em ver o personagem fictício que tanto ela falava que não existia Que era isso, que era aquilo pro Max Ela fica de bom, tipo, ah, suave A amiga imaginária do meu filho me salvou Aí depois, cerca de 20 segundos O pai do Max, que antes não era afetado pelo tornado Agora está sendo afetado e foi sugado pelo tornado Aí então o Sharkboy salva o pai do Max Que também não reage ao personagem fictício Que tanto eles falavam que não existiam A mãe e o pai, durante o filme, são mostrados tendo problemas de relacionamento Como visto, quando o Max traz o Sharkboy pra casa E lá no fundo a gente pode ver os pais dele brigando Porque o pai do Max, ele é um escritor Só que ele não é um escritor que, tipo, não é muito reconhecido Eu acho que deve ser isso Eu acho que ele não é muito reconhecido como um escritor E por isso ninguém paga ele Mas ele considera o trabalho dele como um trabalho de verdade Apesar de ele não receber um salário E a mãe dele, acho que ela deve pagar, tipo, tudo sozinho na casa dele E as coisas devem ficar meio apertadas Então ela fica falando pro pai dele arrumar um emprego de verdade Só que o cara ficou tão bravo De um jeito Que ele simplesmente virou pra mulher e falou assim Pô, a mulher ficou com a maior cara de bunda A mulher já... Né? É verdade E tipo, a maioria das cenas em que aparecem os pais do Max Acontece esse tipo de coisa o tempo todo Não uma briga como essa Mas sempre acontece aquela intriguinha, assim Uma coisa que magoa um ao outro Sempre acontece Mas isso é só até o final Depois que o Max acorda Eles têm um momento de Eu ainda te amo E tipo, isso não acontece por nenhum motivo A não ser o fim do filme Porque se isso não acontecer De eles voltarem junto Fica um buraco na trama E tipo, nada foi mostrado pra eles terem esse momento De eu ainda te amo, sabe? Então guarde muito bem isso Porque isso é muito importante E uma coisa que eu vivia me perguntando O Max dá a filha do Sr. Eletricidade, a Marissa O coração de cristal Ela então automaticamente sabe como usá-lo E brutalmente assassina o Sr. Elétrico Mas como? Lembram que no começo da aula A Marissa disse que sonhou com uma história Igual a do Shark Boy e Lava Girl Só que na versão dela é Menina de Gelo e Menino dos Sonhos Onde os poderes dessa menina de gelo Vem de um coração de cristal Então isso significa que ela também sonhou com um coração de cristal Mas como isso? Isso porque o lugar dela na sala de aula É embaixo de uma saída de ar E ela sempre fica com frio e resfriada Então devido a ela passar diariamente por isso O seu subconsciente, vamos dizer assim Pegou isso, esse negócio de resfriado, né? Friagem E transformou isso em seus poderes no sonho É por isso que ela sabe como usar o coração de cristal Porque não tem como o Max e a Marissa terem sonhos conectados Max só usou ela como princesa de gelo Porque ela vivia ficando resfriada por esse motivo A saída de ar ficava jogando vento gelado nela Depois disso, o Sr. Eletricidade diz ao Max Que ele o inspirou a sonhar mais e ser uma pessoa melhor Ou como ele diz, Max o despertou Só que ele diz isso com um pouquinho de eco na voz Agora que todos os fatos foram jogados na mesa Vamos para a teoria em si Max na verdade nunca deixou o mundo dos sonhos Quando o tornado atingiu a escola Max foi noncanteado pela janela que quebrou E ele ainda está sonhando deitado na escola E a prova disso é o quão é perfeito um final pro Max Os pais do Max voltaram juntos assim ó Num estralar de dedos Como isso? Sharkboy, Lavagirl e Sr. Elétrico aparecem juntos no mundo real Embora tenha sido confirmado que todos os eventos do Planeta Baba foram apenas um sonho Incluindo Sharkboy e Lavagirl entrando na sala de aula Bom, quando o Max acordou Ele não acordou Ele apenas foi para um nível mais fundo no seu sonho Mas em algum momento o Max realmente acordou No tempo que seus pais cuidaram do Max Quando ele foi nocauteado pelo tornado né Que ele ficou machucado Eles ficaram esperando que o Max acordasse E eles possivelmente ligaram o amor por seu filho E fizeram as pazes de novo E isso é mostrado na cena final do filme Quando o Max conserta o Tobô Que os dois estão abraçados Depois que o Max se machucou no tornado Linus se sentiu mal por fazer tanto bullying com ele Então o Linus começou a se tornar um cara legal Ele começou a ser uma pessoa mais agradável E Max e Marisa são aparentemente bons amigos Ou então até aqueles namoricos de criança Só que no entanto As cenas em que aparece o Sharkboy no submarino A Lavagirl no vulcão E os dois andando na praia Fazem parte de um sonho separado que o Max tem Max é simplesmente um poderoso sonhador lúcido Ou seja, ele é apenas um garoto que tem muito controle sobre seus sonhos Porque ele anotava tudo no diário dos sonhos E isso fez com que ele tivesse controle total de tudo com que ele sonha Max sonha acordado porque seu pai e sua mãe brigavam muito no começo E como consequência dessas brigas Eles iam se separar e por isso ele vive fugindo para o mundo dos sonhos Ele criou o Sharkboy e a Lavagirl para serem seus amigos e nunca o abandonarem Aquela cena em que vemos o Max voltando pra casa com o Sharkboy Ele na verdade está subindo as escadas sozinho Então ele corre pro banheiro e finge que o Sharkboy está lá Pra não ter que precisar viver a dura realidade em que seu pai e sua mãe estão se separando E a prova disso é quando a mãe do Max fala que eles precisam conversar depois da aula E Max diz E as partes faladas sobre Sharkboy e Lavagirl no final São faladas pra ele mesmo na sua mente e não pra classe E agora uma última coisa nessa teoria pra fechar ela com chave de ouro Max também sabia que isso tudo ia acontecer Sobre o coração de cristal e tudo mais Lembram que eu falei que ele tem controle sobre todos os seus sonhos? Então, o diário dos sonhos não é um livro em que o Max anota os seus sonhos O diário dos sonhos é um livro onde ele escreve as histórias que ele quer que aconteça no seu sonho Então com a história já criada, ele acaba sonhando isso do jeito que ele quer, como ele quiser e quando ele quiser E eu traduzi uma das páginas do diário dos sonhos E além de aparecer desenhado em uma das páginas o castelo de gelo antes dessa aventura toda acontecer Em uma das páginas está escrito mais ou menos assim Eu não acredito na Lavagirl Ela é tão maneira e seu cabelo está pegando fogo Ela disse que devemos ir ao castelo de gelo e ajudá-la a pegar o cristal Que vai nos guiar até o fim do mundo para todo o planeta Sharkboy me disse sobre Uma aventura começará em breve E além disso, o próprio filme nos mostra que o Max já estava começando a sonhar com essa história Já estava começando a desenvolver no seu subconsciente Como isso tudo aconteceria, né? Porque quando ele vai dormir, aparecem algumas futuras cenas dessa aventura Mas no começo era para ter só o Senhor Elétrico de inimigo Porque o Sharkboy pergunta para o Max do que ele lembrava E o Max diz que só lembra da parte em que o Senhor Elétrico captura ele Que foi a parte que ele sonhou anteriormente Só que como o Linus pegou o diário e riscou ele inteiro O cérebro dele acabou criando mais um vilão O menos Bom, resumindo a história A maior parte do filme é um sonho E a cena final é parcialmente no mundo real E como eu já havia dito antes Max é apenas um poderoso sonhador lúcido Que pode até mesmo sonhar de olhos abertos E aí galera, o que vocês acharam dessa teoria? Acreditam ou não? Deixem aí nos comentários que eu gostaria muito de ler, viu? Minhas redes sociais e o Discord da Luminus estão aqui na descrição desse vídeo, tá certo? E não esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu like Porque isso me ajuda demais a continuar fazendo o meu trabalho E eu quero pedir também que vocês passem lá no canal do Gunter Faustino É um canal excelente, mano Vocês não vão se arrepender Ele também fala sobre desenhos, jogos e algumas outras coisas Então dá uma força lá pro cara Porque a edição dele é muito boa Beleza? É nóis Mas então é isso, galera Muito obrigado de coração por terem assistido É nóis Mario Bros E até mais Tchau 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 Tchau